Jazz, juvenil avançado do grupo. Gross, estúdio de dança de Sapucaio do Sul. Coreografia, que seja ao menos respeito, de Lucas Mendes. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. Que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar. Amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade. Que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro. Estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre. Estranho é ser elitista. O índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de visão por raça, religião, nem por sotaque. Oh, gente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der pra ser amor... Me venha ao menos respeito. Se não der pra ser amor... Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda, fim do mágoa mano Eu não sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedra Na trama tudo os drama curvo, sou um dramaturgo Não clama se afastar da lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é o zama em curso Capulanas, catanas, busca nirvana, o recurso É um do cão, pra nós perder, não é opção, segue De onde o vento faz a curva, abrota o papo reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano já era pra cachorro